Boa tarde, a senhora é a... Regina, a senhora é a Regina. Ah, sim. Quem é aquela moça que tá com você na recepção? Ah, é a minha melhor amiga, excelente. Ah, tá. Regina, por favor, pode deixar essa maca pra gente começar o procedimento? Seu doutor, mas vai devagar que eu tenho medo. Pode deixar, vou bem devagarzinho. Não tô conseguindo enxergar... Com licença, eu não tô conseguindo ver direito, tá? Mas com licença. Pode ficar à vontade. Hum, parece ser um arranhado, né? Mulher costuma ter uma unha grande, às vezes bate ali sem querer, né? Não, mas minha unha é pequena. Ah, é. Vai saber, né? Ai, doutor! Regina, não rela na minha amiga, seu velho tarado! Regina, você tá bem? Excelente, do céu, não faz isso com o doutor. Ele só bateu sem querer no meu machucado. Ah! Ai, eu até quebrei minha unha que eu fiz essa semana. A senhora pode aguardar lá fora, por gentileza? Isso, Lange, espera lá fora, mulher. Desculpa, desculpa, já tô saindo. Olha, Regina, não é nada demais, viu? É só um arranhadinho, eu vou passar um remédio pra inflamação, vai ficar ótimo, beleza? Ai, que bom, doutor. Ô, Brenda, passa a resposta da 2 aí pra mim. É a C, amiga. Ô, 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 quem é que está abrindo? Tá colando? Não, não, professora, eu só perguntei que horas que era. Não interessa, não é nem pra perguntar a hora. Com licença, prof, terminei a tarefa. Prof, acabei também. Sai, garota! Cheguei primeiro, dá a visita pra mim, professora. Ai, amiga, deixa de ser grossa. Amiga, ô, amiga, dá a frente aí pra mim. Vem, vem. Oi, tia, pode encher o prato que eu tô com muita fome. Opa, filha, pode deixar. Brenda, vem pro meu time. Ô, sai fora, a Brenda é do meu time, eu falei primeiro. Sem briga, Sabrina. Ah, desculpa, professora. A Brenda é minha, pode tirar o zóio. Amiga, por que você afina a voz pra falar com a professora? Oxe, garota, quem que tá afinando a voz aqui? Ô, professora, eles não tão deixando a Brenda nem o meu time. Ô, mãe, eu trouxe a minha amiga Maria da escola pra gente fazer um trabalho. Oi, prazer. Oi, mocinha, seja bem-vinda. Depois eu vou preparar um lanchinho e levar lá pra vocês, viu? A gente vai lá. Espera aí, Peixe. Trate de deixar essa porta aberta, viu? Ó, tô de zóio. Ai, mãe, deixa eu não fazer nada não, oxe. Tinha que ter puxado pro cafajeste do pai, né? Eu não vou cuidar de criança de ninguém não, eu, hein? Licença, vocês vão querer um lanche agora? Ô, mãe, a gente tá estudando. Depois a gente come. Então tá, depois eu trago, viu? Deixa a porta aberta. Tá, volta aquela página, por favor. Licença. O que eu falei pra deixar essa porta aberta? Vocês vão querer o lanche agora? Ô, mãe, quando a gente terminar, eu aviso, tá bom? Pode ser? Licença, licença, trouxe o lanche. Ai, meu Deus. Parece dois anjinhos. Vai, amiga, vamos se maquiar. Vamos. Vai, faz biquinho pra eu passar o gloss em você. Yass, ficou lacrimona. Yass, eu amei. Agora pega o blush. Com licença, onde fica os testes de gravidez? Ah, eu tenho um aqui, ó. Pastor? Irmã Regina? Pastor? Que surpresa o senhor por aqui, a paz. Irmã Solange, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, é que eu e Solange compramos essa farmácia faz pouco tempo. Do que o senhor precisa? Eu vim comprar um teste de gravidez. Ah, oi, pastor. O senhor não era viúvo? Sim, sim, mas eu vim comprar pra minha irmã. Minha irmã tá precisando, ela pediu pra mim buscar pra ela. Ah. Amor, por que você tá demorando? Essa daqui é minha irmã, Sueli. Irmã? Oi, prazer. Eu sou Regina, essa daqui é minha amiga Solange. Ah, então você é irmã do pastor. Prazer. Pastor? Cadê o teste de gravidez que eu pedi pra você? Ah, aqui. Muito obrigado. Aqui, irmã, ó. Toma o seu teste que você pediu pra mim. Tchauzinho, a paz. Tchau, a paz do senhor. Por que elas estão dando paz do senhor? Obrigado, viu, irmãs? Deus abençoe, a paz. Hum, mas essa irmã tá muito nova pro meu gosto, viu? Tem caroço nesse angu, viu, Regina? Hum, também acho, viu, Solange? Ai, alguém empresta a caneta? Eu perdi a minha. Ai, aqui, prof, deixa eu pegar. Toma, professora. Sai, tua encardida. Aqui, prof. Obrigado, Maria Joquina. De nada que isso não é mais que minha obrigação. Ô, Cessoa, vamos acordar pra vida, por favor? Vocês não são mais quarto ano, não. Ó, turma, o senhor tá pedindo silêncio. Parece um bando de criança na creche. Ai, coisa feia. Ih, senta aí, nerdola, puxa saco. Ordinário. Obrigado, Maria Joquina, você é sempre uma querida. De nada, prof. Alguém empresta uma borracha só lhe esquecer a cabeça hoje porque tava grudada. Ei, prof, peraí. Ai, não tô achando. Cadê minha borracha? Alguém pegou minha borracha, meu? Aqui, prof, achei minha borracha. Ah, não precisa não, Maria Joquina. A Brenda já me emprestou. Ô, prof, você não sabe onde eu vi ela enfiando essa borracha. Aonde? Ela passou na bunda e cheirou. Cruzes! Aham. Que horror. Pega a minha, não relata essas coisas na agenda, não. Ai, obrigado, querida. De nada. E aí, maluco, foi preso por quê? Ai, eu roubei uma bala no barzinho da esquina da minha casa e a polícia chegou bem na hora. Ô, louco, que azar, hein? Pois é. E você? Ah, eu fui preso por engano, tava só no lugar errado, na hora errada, tá ligado, né? Acontece. Ah, cara, que azar, hein? Pois é, mano. Tu tem direito a uma ligação rápido. Você duvida que eu consigo sair daqui agora? Duvido, cara. Aqui você não sai antes de um julgamento, não. Então, firmeza. Alô, mãe. Oi, gente. Eu tô aqui na delegacia, eu fui preso por engano. O quê? Só que eu tô morrendo de febre, mãe. Tô passando muito mal. Corre aqui, mãe. Ai, meu anjinho, calma. Mamãe já tá aí, não fica aí. Calma. Agora é só aguardar. Cinco minutos depois. Anjinho da mamãe, cadê meu anjinho? Ah lá, ela chegou, se liga só. Ei, minha senhora, você não pode entrar aí, não. Anjinho da mamãe. Mão pra cima, mão pra cima. Eita. Ai, vamos embora, anjinho, antes que essa febre piore e vire uma pneumonia, vamos. Mas eu tô gemado, mamãe. Depois a gente vê isso, vamos logo, vamos. Falou, cara. Boa sorte aí. Ô, mano, me leva junto, cara. Me tira daqui. Silêncio, peste. Tô passando matéria de prova. Ah, ah, que lindo, Sabrina. Você sabe muito bem que é proibido chupar bala e escravar dentro da sala. Meu Deus. Joga-se fora agora. Ah, não vai jogar? Eu vou lá chamar a Sandra. Pera aí. Aí, Sandra, Sabrina, chupando bala dentro da sala de novo. Ah, mas que lindo, Sabrina. Que lindo. Quer uma, dona Sandra? Ô, dá uma bala aí também. Vai jogar o CityCraft fora agora. Você acha lindo, né? Ser uma sem educação. Todos os professores reclamam de você, menina. Amor, amor. Vai lá ficar com o professor de história na sua sala, vai. Já pra minha sala agora, você tá suspensa. Eu vou. Eu vou porque eu tenho a minha vida bem bonita lá fora. E já, mas... Onde já se viu? Silêncio, turma. Silêncio. Caramba, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Ô, senhor, jogar bala aí pra nós jogar. Ah, não. Escola de merda. Não tem nem cobertura nessa quadra. Tem alguém aí? Eu, hein? Vou bater o pé. Porra. Isso aqui é uma sala de aula ou é um lixão da mãe Lucinda? É. Acho que eu tô no lixão da mãe Lucinda mesmo. Quando eu saio da escola. Mano. Foram esperar eu sair pra fazer uma coisa nessa quadra de merda. Caraca. Isso aqui é uma sala de aula ou uma lan house? Tem até make book. Tem certeza que isso aqui é a mesma escola? Eu tô no Brasil mesmo? Ai, tô morrendo de sede. Ai, nem me fale. Essa professora eu não deixei beber água, não. A Sabrina é a única que trouxe garrafa de água. Vai lá pedir pra ela. Ai, eu nunca falei com a menina. Vai lá você. Ai, eu também nunca falei com ela. Eu não quero levar batata, não. Vai lá, amiga. Você é mais caruda. Então vamos tirar choque em boca e perder, vai. Então vai, vai. Choque em boca. Cortei. Vai lá. Qual a licença? Desculpa incomodar, pelo amor de Deus. Será que você poderia me dar um golinho da sua água? Ai, claro. Aqui. Ai, como é que abre? Ai, tem que apertar aqui, ó. Ai, que legal. Será que eu posso levar um pouquinho pra minha amiga Brenda? Ai, ai não. Só você. Nossa, menina, que água gostosa. Você viu, menina? Uma delícia, né? Ai, o que que é? H2O? Mineral? Qual o gelato da fonte? Aceita um chocolatinho? Ai, eu aceito sim. Ai, menina, senta aqui comigo. Eu fico tão sozinha aqui. Ah, vim pra cá. Então tá, eu aceito. Fica aqui. Menina, seu cabelo é maravilhoso. Então, menina, você viu hidratos todo dia? Olha o cabelo novo da prof. Fica. Para, gostaram? Eu não gostoei. Eu asmei. Olha lá, boca ordinária. Nossa, eu não gostoei. Eu asmei. Oi? Nossa, que eu também asmei. Tia, pode encher. Nossa, fi, a terceira vez já. Gostou, né? A tia arrasou hoje, né, menina? Então pode falar. Eu não gostoei. O quê? Eu asmei. Ah, tá, gente. Dá um cascudo já. Sai daí logo, Tonhona. Tem mais gente pra comer. E aí, nerdola? Vai ficar lendo no recreio agora? Mas é um Zen Game mesmo. Se abrir a boca pra falar um ato, vai levar, tá me entendendo? Vambora, rapaziada. Vai que essa doença é contagiosa. Fracassado. Bora, deixa esse Tonhão aí. Não, não pode ser ele. Boa tarde. Pera, boa tarde. Oh, você lembra de mim? Desculpa, eu acho que eu não me lembro não. O Vitor que ficava lendo um livro no recreio sozinho, lembrou? Ah, o Vitor. Lembrei, lembrei. Poxa, quanto tempo, cara. Quanto que tá aquele carro verde ali? Ah, aquele lá, ele tá saindo um milhão e meio. Vou levar ele à vista. Perfeito. Pô, parabéns aí pra loja, hein? Quem der que você ia virar dono de loja de carro de luxo, hein? Não, não, não. Eu não sou dono. Eu sou só o vendedor mesmo. Ah, tá. É, o senhor aceita uma água, um champanhe? Eu aceito uma taça de champanhe, sim. Perfeito. Eu vou servir o senhor, só um minuto. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, fia. Mais alguma coisa? Se eu não peguei mais nada, é porque é só isso, né, tia? Saúde do cordeiro. Deu R$3,50. Ai, não, tia. Pera aí. Eu acho que eu vou levar o isqueiro pequeno mesmo, em vez do grande. Ah, tá. Deixa eu cancelar. Solange. Solange, cancelamento. Com licença. Prontinho. Prontinho, R$2,50. Ah, mas eu acho que o isqueiro pequeno vai durar bem pouco, né? Acho melhor levar o grande mesmo. Solange, cancelamento. E vamos lá mais uma vez. Prontinho. Agora sim, R$3,50. Ah, até que tô barato, né? Acho que eu já vou levar os dois pra aproveitar, né? Já que eu uso bastante. Ah, claro, é bom deixar de sobra, né? Deu R$6,00. Ah, não, tia. Pera aí. Eu acho que eu só tenho R$4,50. Tira o pequeno, por favor. Sangue do cordeiro. Solange, cancelamento. Mais uma vez, Regina. Prontinho. Ah, não. Pera. Acho que agora eu decidi. Eu vou levar o pequeno, em vez do grande. Ah, mãe. Mas nem pra essa isqueira aqui. Só que você faz essa isqueira aqui, menina. Engole. Pode juntar as duplas pra iniciar o trabalho. Prove, pode dupla de três? Tá bom, tá bom. Sabrina, faz comigo. Vai, vem. Uou, quantas vezes você hidrata seu cabelo por semana pra ele ficar assim? Eu dou dois segundos pra você arrancar essa mão cebosa do meu cabelo. Caramba, você sabe quanto tempo eu gasto por dia pra cuidar desse cabelo? Pra você vir com essa mão encardida, imunda. Vai lá na busca da sua mãe. Credo, que garota grossa. Que tal eu? Tô cagado agora. Amiga, me empresta um glasso. Ó, descarga. Não rela no meu cabelo ordinário. Amiga, me dá a frente da fila. Vem, vem, entra. Ai, miga, como seu cabelo tá mara. Eu te dou um segundo pra tirar a mão do meu cabelo. Sangue do cordeiro. Obrigado. Ô, Gabriela, fica aqui no meu lugar. Perdi a fome. Não vou comer mais, não. Boa tarde, algum funcionário pra me atender? Em que posso ajudar, senhorita? Estagiário, atende aquela que tá entrando. Essa aqui é o fluido. Vai, vai. Quanto está aquele iPhone 14? Eu tenho aqui um gold, que é a sua cara, de 512 gigas, que tá com preço promocional de 11.500 à vista. Cruzes, tudo isso? Vai ficar pra próxima. Obrigado, viu? Obrigado, volte sempre. Boa tarde, pois não? Boa tarde, Fih. Quanto que tá aquele iPhone ali? Ah, o 14, ele tá saindo 10.500 à vista. Sangue do cordeiro. É, é um pouquinho carinho, mas ele é muito bom, posso garantir. Ah, mas eu vou levar. Foi sempre o meu sonho ter um iPhone, Fih. Qual vai ser a forma de pagamento? É a vista, graças a Deus. Ah, e aí, o que a sua cliente levou? Ah, ela só estava olhando. E a sua? Ah, tá. A que você pediu pra atender, levou um 14 Pro Max à vista. Deixa ela atender, ela que ela tava esperando, falou. Ah, é excelente. Vai ficar com inveja do meu iPhone. Boa tarde, algum funcionário pra me atender? Em que posso ajudar, senhorita? Estagiário, atende aquela que tá entrando. Essa aqui é o fluido. Vai, vai. Quanto está aquele iPhone 14? Eu tenho aqui um Gold, que é a sua cara, de 512 gigas, que tá com preço promocional de 11.500 à vista. Cruzes? Tudo isso? É, é... Vai ficar pra próxima. Obrigado, viu? Obrigado, volte sempre. Boa tarde, pois não? Boa tarde, Fih. Quanto que tá aquele iPhone ali? Ah, o 14, ele tá saindo 10.500 à vista. Sangue do Cordeiro. É, é um pouquinho carinho, mas ele é muito bom, posso garantir. Ah, mas... Eu vou levar. Foi sempre o meu sonho ter um iPhone, Fih. Qual vai ser a forma de pagamento? É à vista, graças a Deus. Ah, e aí? O que a sua cliente levou? Ah, ela só estava olhando. E a sua? Ah, tá. A que você pediu pra atender, levou um 14 Pro Max à vista. Deixa ela atender, ela que ela tava esperando, falou. Ah, é excelente. Vai ficar com inveja do meu iPhone. Ei, ei, ei. O que tá acontecendo aqui? Por que você tá chorando, Maria Joquina? A Beatriz pegou minha Priscilha. Beatriz? Já falei pra você não pegar as coisas dos outros. Ai, nossa. Não precisa chorar assim também, ó. Você tá brava comigo, amiga? Tô. Olha aqui. Eu deixo você usar o meu gloss de babaloo. Ai, eu quero. Não, a minha mãe não deixa. Oi, boa tarde. Eu vim buscar a Brenda do Sextoana. Boa tarde, fi. Olha ela ali, ó. Escuta aqui, garota. Eu vi você de olho no Gabriel do Terceiro. Não é porque você é do nono, não. Que você é melhor do que ninguém, tá, querida. Ele é meu namorado. Ele só não sabe ainda. Mas, ó, se liga. Porque você não sabe com quem você tá mexendo, não, querida. Ai de você se ficar falando coisa de mim pra suas amigas aí. Porque eu não sou outro pra ficar na boca de cachorra, não. Tá me entendendo? E, ó, se você ficar olhando pro Gabriel de novo, você vai se ver comigo. Ai, qual que é a sua? Ai, minha aluninha do meio. Que coisa linda. Mas com palavras... Nossa, como tão grande. Ai, tão enorme já, menina. Como é grande o meu amor por você. A Luna Brenda pode vir aqui na frente e citar o poema. Ai, que linda. Melhor época do ano pra mim. Ai, me imitale. Mal começou, já tô chorando. Salve, ó Gui, velho. Para de rir. Vai logo, Tonhona. Mãezinha, parabéns pelo seu dia. Você é chata e ranzinza, mas ainda é minha rainha. Oi. Espero que entenda. Espero que me compreenda. Me deixa namorar com o Pedro, senão eu conto pro papai que você fica com o pedreiro. Salve, do cordeiro. Ih, sai daí, canhão. Para. Essa que é a sua? Que é? Não, não. Aquela ali não é a minha, não. A minha foi pra lá. Acho que ela foi no banheiro. Ah, tá. Feliz dia das mamães, mamãe. Ai, não precisava, meu anjinho. Ai, que coisa mais fofa. Eu sempre quis ter uma mocinha carinhosa assim. Mamãe, pra ela colocar num vaso maior pra ela não morrer, né? E o presente da titia, cadê? Tô brincando. Cala a boca, velha imunda, cebosa. Sangue do cordeiro. Eu não vou com a tua cara, será que não percebeu ainda? Isso é lanche do céu. Mamãe, traz uma escala pra eu tomar. Tá bom, meu amor. Mamãe, traz pra tia Regina também. Ah, eu aceito, seu lanche. Mas eu prefiro com o Todd. Eu não gosto de Nescau, é sem graça. Ah, eu vou ver se tem, Regina. Você acha que eu não percebo o jeito que você olha pra minha mãe? Velha sapatão. Você fede a couro. Ó, só mais um minutinho que eu tô terminando de fazer um bolo maravilhoso. Já eu trago pra vocês, viu? Ai, que bom, seu lanche. Tô morrendo de fome, né? É bom você se afastar da minha mãe. Por bem ou por mal. Ordinário. Nossa, que mão pesada que a seu lanche tem. Eu gosto. Maria Joquina, empresta uma caneta. Vixe, mas eu só tenho essa caneta. Você vai emprestar ou não? Sim. Larga. Oxe. Obrigado. De nada. Você não vai terminar a tarefa, não? Não, eu já acabei. É, já acabei. Maria Joquina, me dá a frente. Claro, amiga, pode vir. Dá a frente, Maria Joquina. Posso ir na sua frente aí, na moral? Pode vir. Dá a frente aí. Fique à vontade. Tô entrando na frente. Pode entrar. Dá a frente, Maria Joquina. Duas horas depois. Oi, tia. Pode encher, que eu tô com fome. Acabou a recreia atrasadinha. Volta pra sala. Ô, Maria Joquina, qual é a resposta da dois? É, 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 é a C. Ah, o que que tá acontecendo aí, Maria Joquina e Guilherme? Ah, ô, ô, professora, a Maria Joquina pedindo cola pra mim aqui, ó. Ah, não, professora, é... Ah, traz a prova aqui, Maria Joquina, você tirou zero. Ah, ah, eu tô, Iona. Ô, Maria Joquina, deixa eu cagar na sua cabeça, na moral. É, ah, ah, pode. Abaixa aí, vai. Turma, temos uma aluna nova na sala, como vocês já devem ter percebido. Então, deem boas-vindas pra Tchelle. Bem-vinda. Oi, oi, prazer. Seja bem-vindo, viu, querida? Obrigado, professora. Oi? Oi. Você é? Sou o quê? Sapatão. Meu gaydara optou pra você na hora que eu te vi. Eu sou sapatão também. Eu sou o quê? Eu não sou lepsca, não. Tá maluca? Eu tenho cara de lepsca? Ô, Brenda. Não, claro que não, amiga. Eu não sou lepsca, não. Eu e Oxi? Carma, moça. Não precisa se estressar. Eu só perguntei. Ô, Brenda, olha de novo. Vê se eu tenho cara de lepsca. Oxi, não. Você tem mó cara de hetero, amiga. Oi. Eu queria me desculpar com você de mais cedo. Eu fui muito indelicada. Tá tudo bem. Como é que é teu nome? É Júlia. Ah, Júlia. Prazer, eu sou Tchelle. Eu fiquei sabendo que você mora ali perto de onde eu tô morando, né? Que eu sou nova aqui. Será que você poderia me dar uma carona até lá? É, é, pode. Ai, obrigada. Vamos então, vamos. Vamos, vamos. Vai, amiga. Pode ir na minha frente. Não, pode ir primeiro, amiga. Ei, tá bom então. Te ente o prato. Tô com muita fome. Pode deixar, fia. Próximo. Brigadinho. Vai, amiga. Você não vai comer, não? Ah, vou, 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 sim. Ai, que horas são, amiga. Meu celular acabou a bateria. Droga, mas essa miera da também acabou a bateria. Ai, pergunta ela pra Jaine. Ai, mas eu nunca falei com ela. Ai, eu acho que ela não gosta de mim. Vai lá. Ai, tá bom. Com licença, que horas são? Ah, são duas e cinquenta. Obrigado. Duas e cinquenta, amiga. Eu, hein. Chambray like diamond. Uou. Nossa, que lindo. Chambray like diamond. Sunshine bright. Nossa, amiga, que lindo. Tonight. Ai, não sabia que você cantava, Sabrina. Parabéns. You and I. Beautiful like diamonds in the sky. Amigo, por que você afina a voz pra falar com os outros? Quê? Quem tá afinando a voz, tá louca? Ô, professor, acho que você corrigiu uma questão errada. Boa tarde, fia. É, 7,99. Mais alguma coisa? Pera, quanto? 7,99. Mas na prateleira eu tava dizendo que era 4,99. Oxe. Mas aqui tá 7,99. Acho que lá na prateleira eu tô errado. Acontece. Chama o gerente pra mim. Solange, caixa 7. Chamou a Regina. Olha, Solange, ela falou que lá na prateleira tá 4,99. Mas aqui tá 7,99. Olha, mocinha, me desculpa, tá? Acontece. Eu esqueci de atualizar o preço lá na prateleira, mas ele custa 7,99 mesmo. Desculpa? Desculpa, não vai pegar meu produto. Olha, eu infelizmente não consigo fazer nada pra você. Amor! Amor! Se tá na prateleira 4,99, eu vou pagar 4,99. Mas o valor é 7,99. Mais alguma coisa? Ah, é? Então eu vou fazer um escândalo nessa espelunca. Sangue do Cordeiro. Regina do céu. Aqui pra vocês. Eu sou o leite do céu. Ai, me dá que esse produto eu vou levar sim. Ai, minha caladrona! Pode! Alguém poderia ir até o meu carro buscar o caderno de chamada que eu esqueci? Eu vou, prof. Por favor, Maria Joaquina. Ai, cadê esse caderno? Ah, aqui. Oxi! Ele tem família? Ele não era gay? Oxi, tem até filho. Aqui, prof. Obrigado, minha querida. Inclusive, eu adorei sua família. Eu vi o retrato lá no seu carro. Muito lindo, seus filhos. Família? O quê? Obrigado. Então, gente, babado fortíssimo. Mona, como assim família, filho? Eu fui lá no carro dele pegar o caderno e eu achei uma foto da família dele. Ele tem até filho. Como assim? Ele tem filho? Ele dá mó pinta. Oxi, mas a Mona não era do Vale? Pois é, eu fiquei passada. Ele não era gay? Gente, então quer dizer que o meu gaydar tá com defeito? Bora então mandar pro concerto esse gaydar, né, Mona? Ai, Pia, eu tô rosa chiclete, credo. Epa, 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 grupinho da mena Joaquina aí. Quer contar a fofoca pra sala toda? Esse babado rosa chiclete? Nada não, prof. Nada não. Então faça silêncio que eu irei fazer a chamada. Oi, Brenda, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu sei que não somos amigos, mas se você quiser desabafar... Eu terminei meu namoro. Ele falou que eu não era boa o suficiente pra ele e que ele já tinha outra. Não creio. Ele falou que só per... É, você tá prestando atenção? Não pode falar, tô escutando. Ele falou que só perdeu tempo comigo e meteu o pé na minha bunda sem mais e menos. Sério? Ai, desculpa. Ai, sem educação, tô aqui te ouvindo, você me trata assim? Eu, hein? Oi, tia. Oi, filho. O que foi com a senhora? Ah, tô cansada desse emprego, né? Cansativo demais essa vida. Ai, eu super te entendo. Mas é bom às vezes você olhar pra umas coisas bonitas, né? Às vezes alegra a gente, né? É, pois é. Você não tá vendo nada bonito? É, acho que não. Tem certeza. Eu, hein? Se precisar ver algo bonito novamente, é só me chamar. Sangue do cordeiro, o que que é isso? Boa tarde, será que tem essa lingerie tamanho GG? Ah, se não tiver lá na prateleira, tem que ver nesse toque. Pastor? Irmã Regina. Pastor, a senhora aqui? Irmã Solange, o que vocês estão fazendo aqui também? Ah, é que eu e Solange compramos essa loja de lingerie há pouco tempo. Deus tá abençoando, graças a Deus. Mas como assim toda loja que eu entro vocês compraram? É que nós somos empreendedoras e futuras milionárias. Deus te ouça, Solange. E aí, veio ver uma lingerie? Então, irmãs, eu vim aqui comprar uma lingerie pra minha irmã. É, ela pediu pra eu vir comprar pra ela, porque ela não pode vir. Ela vai usar com o marido dela, sei lá. Ah, pra sua irmã, que número ela veste? Ela tem um corpo quase igual o meu. Eu acho que um GG serve, sim. Assim, você sabe me dizer se a parte de baixo aperta muito assim, é desconfortável? Pode, fica tranquilo, que é tudo testado e aprovado por mim e pela Solange. Deus abençoe aí no negócio de vocês, minha irmã. Vai adorar, eu tenho certeza. Rapaz, o senhor! Sangue do cordeiro, Solange. Será que é pra irmã dele mesmo? Prefiro nem opinar, porque eu não tenho dinheiro pra pagar de logado. Oi, aqui vende bebida alcoólica? Não, Fih, aqui é uma farmácia. Ah, achei que tinha. O que foi? Você viu alguma coisa bonita? Alguma coisa clara? Não. Ah, tá. Achei que tinha visto. Ah, então eu quero uma camisa. Ô, Fih, aqui também não é loja de roupa. Não, não é essa camisa de vestir. É de vestir também, mas é outra camisa. É, little camisa. Little camisa? Ô, Solange! Me chamou Regina? A mocinha tá pedindo little camisa, o que que é isso? Ah, ela é uma gringa? Little quer dizer pequena, mas camisa, então ela quer um preservativo. Ah! Eita, como é diva, acertou! Obrigado, obrigado. Aqui, seu preservativo. Obrigado. Tem certeza que não viu nada bonito? Tenho, tenho certeza. Tchauzinho. Sangue do cordeiro, Solange. Que garota estranha. Ai, chegou meu ponto. Deixa eu puxar a cordinha. Oxi! Ai, meu Deus, ele não quer parar. Ai, será que eu grito pra ele parar? Meu Deus, tá passando meu ponto. Ai, não vou gritar, não. Todo mundo vai me olhar, eu tenho vergonha. Ah, eu desço no outro ponto. São só 15 quilômetros de diferença, né? Então, acho que é bom andar um pouquinho, fazer um pouco de exercício, né? Faz bem. Inclusive, acho que eu vou andar aí. Vou fazer isso mais vezes. Tô precisando fazer umas caminhadinhas, né? Ai, hoje estreia o novo filme da Pequena Sereia. Ah! Ai, você ainda assiste filme de sereinha? Óbvio, né? Quem não gosta? Você sabia que eu fiz o teste pro live action, mas eu fui recusada só porque eu era loira? Deve ter sido pelo tamanho, né? Você tá mais pra peixe boi do que sereia. É como? O que você disse? Não, nada não. Tá, então se você é fã, canta uma música aí pra eu ver. Tá bom. Eu quero estar onde o povo está E quero ver um casal dançando E caminhar sobre... Como eles chamam mesmo? Ah! Pei! É, nada mal. Se aposta. Por quê? Tira essa garrafa de água de perto de mim Porque se cair uma gota em mim A minha cauda aparece Você tem algum problema? Eu tô falando sério Se afasta, é perigoso pra você Ah, eu tô me transformando Corre, corre Antes que seja tarde demais Corre, é perigoso pra você Tô de calma Sua perna tá normal O quê? Ah, não sei porque não funciona dessa vez Essa água era H2O por acaso? Quanto está saindo esse iPhone Pro Max? Boa tarde, minha senhora Então, esse aqui tá saindo 10.500 É de 256 gigas Uh, está carinho, né? É, um pouquinho Mas nós estamos com uma promoção imperdível Na compra de um iPhone parcelado no cartão A gente consegue pagar pra vocês As duas primeiras parcelas Olha que legal Ai, perfeito Eu adoro uma promoção Então eu vou levar Ótima escolha Você não vai se arrepender Qual vai ser a forma de pagamento? Parcelado no cartão Em quantas vezes? Em duas vezes Perfeito Eu vou lá preparar pra vocês Bom dia, turma Tem o livro do Super Homem Do Batman Da Mulher Maravilha E do Superman Quem quiser é 10 reais cada Ai, meu Deus Eu quero Moço Eu vou querer 5 Tá com o dinheiro aí, mocinha? Não Então amanhã Estarei aqui no mesmo horário E quem quiser Só trazer o dinheiro, viu? Obrigado Moço Me vê 5 Eu vou pegar 5 Você não vai pegar a Brenda? Não Eu não vou querer hoje, não Minha mãe não me deu dinheiro Olha, mocinha Eu vendi tudo nas outras salas Só sobrou 2 Deixa eu ver um Só ver Não A minha mãe não deu Cala a boca Ordinária Tó, Brenda Você quer um? Obrigado, Sabrina Valeu aí Maria Joaquina Bom dia, sexto A Material em cima da mesa Que semana que vem tem prova, hein? Bora estudar Nossa Passo mal com esse professor gato Ai, credo Você não gosta porque é sapatão Eu não sou lebsca, não Eu, eu, oxa Eu não sou lebsca, não Menos, siga bem caminhoneira É, o professor é bonitinho Eu também pegaria ele Ai, coragem Nessa equação eu preciso encontrar o volume da massa Alguém aí já encontrou? Eu, prof Vélix O único volume de massa que eu encontrei é esse dentro da sua calça Para, prof Eu tô brincando Brincadeira, velho Eu sou da igreja Ai, tinha que ser Nunca um gay Mas sempre um gay Fala a boca Ordinária Já pra sala da Sandra Agora Ai, eu só vou se o senhor for comigo Eu faço questão de ir com você Malcriado Onde já se viu? Ai, que romântico Ai, onde tem gay tem paz Misericórdia E aí, amiguinha O que você vai fazer amanhã? Amigas não sabem da maior O Gabriel vai sair comigo amanhã Ai, não acredito que você conseguiu convencer ele E você ainda duvidou da minha capacidade? Ele tá aqui, ó Comendo na minha mão Dios Dios Você é maravilhosa, amiga Bate aqui Ai, eu não alcanço Mais alta, amiga Ai Nossa, hein Que chuchu que você tá, Maria Joaquina Me dá uma chance Cala a boca, idiota Oh Ah Chispa Andando Ordinário Mas ó, se liga Que você não sabe com quem você tá mexendo não, querida Olha lá Tem nem tamanho Aquela vagabariranha do nono Tava dando em cima do meu boy Oi Eu coloquei ela no lugar dela Eu acho que ela é quem? É, você acha que não me falaram Que você fica falando mal de mim por aí Fala na minha cara, guarda É, eu não gosto de briga Amor Amor Se for pegar minha amiga Vai ter que me pegar também, querida É isso aí, circulano Ai, ainda bem que você apareceu há tempo, amiga Você tá bem, Bash? Tô ótimo, né Graças a você Bate aqui Ai, eu não alcanço Tá bom Calma Tchau